Shuga não vai poder vir porque deu um probleminha na casa dele. Ele conseguiu a proeza de trancar a porta e esqueceu onde colocou a chave. De mim e eu também moramos com ele, mas ele trancou a porta quando a gente saiu. Fomos buscar pão e ele nos trancou pra fora. Mas eu disse pra não fazer isso. Na cabeça do Yonggi não passa nada além de ódio, certeza. Bom, e estamos aqui hoje pra brincar de batatinha frita 1, 2, 3, mas não pode tirar a bunda do travesseiro. Vocês são um pouco estranhos, sabiam? Estamos todos chateados por ele não conseguir vir, então vamos ficar juntos pensando nele. Porque a nossa amizade funciona até de longe. Ué, cadê minha arma pra me atirar neles? Você não atira, você agarra eles. Batatinha frita... caiu, sozinho. Era pra gente tentar pegar, mas o russuco vai destruir? Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita... Batatinha frita... Que isso, moleque? O Teyran arrastou a bunda de forma poderosa, isso pode? É, não pode, Teyran, volta. Eu não tenho culpa se eu tenho certos poderes, tá? Com esse seu poder, eu investia muito no balé. Por quê? Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita... Batatinha frita... Eu ouvi essa palhaçada do Tey. Escuta aqui, moleque, eu nem cantei. Batatinha frita... Sai daqui, senão vou pegar você. Batatinha frita... Teyran, eu te vi. Pode voltar. Batatinha frita... Batatinha frita... Batatinha frita... Batatinha frita... Ô! Pode voltar aqui agora, sua peste. Vem aqui, anda. Moleque, achei que eu tinha quebrado tuas costas, batendo ela no chão, cara. Eita, que agora é meu namorado. Gostam de batata? Com a licença. Meu pé está esquentando e não sou obrigado. Ei, amor. Sim, neném. Deixa eu ganhar? Claro, por que não? Hã? Você tá brincando, né? Talvez. Batatinha frita 1, 2, 3. Neném, se você quiser, eu ignoro o que você fez. Mas eu vi. Isso é injusto. Batatinha frita 1, 2, 3. Será que o Jim consegue? Me dá essa merda aqui. Batatinha... Ei! Ai, minhas costas, Jim. Não! Sai, Fih, já passei. Sai. Gente, eu não botava... O Nedinho levou a cabeça. Não vale me tocar com essas mãos imundas, tá? Ninguém quer tocar tu, não. É só puxar o travesseiro do Jim que ele perde. Eu ouvi. Batatinha frita 1, 2, 3. Mexeu a mão por quê, Nedinho? Eu vi todos se mexendo menos o de mim. Tamo tudo parecendo cachorro. Batatinha frita... Eu não me importo, tá? Eu cansei. Por que todo mundo é mais rápido? Não é verdade. Por favor, me dá só uma chance. Não adianta fazer cara fofo. Vai embora. Tu vai se arrepender, Leck. O de mim é tão fofo que eu não resistiria. E quem te perguntou? Desnecessário. Gente, o Jim é mal. Batatinha frita... Hum... Ha! Batatinha? Ô, Jimmy, tu quer desistir? Eu quero. Obrigado. Frita 1, 2, 3. Como é que tu quer que ele escorra assim também, né? Ô, Jimmy, fica quietinho antes que eu te boto lá atrás de volta. Batatinha. Junko! Ai... Dessa vez eu deixo passar nada disso, Teheran. Ai, que nojo. Foi contaminado. Na frente do teu namorado? Jim, ele é comprometido, cara. Foi ele que me beijou, cara. Ele é louco. Batatinha frita. 1, 2... Jim, você tá me dando medo. Batatinha. Frita. Ô! Ah, minhas costas. Me ajuda, hein? Agora é a minha vez, seus pobres, anda. Se somos pobres, você também é. Gente, eu vou começar a cantar. Gente, o que que o Teheran tá fazendo? Teheran tá na frente por quê? Eu nem cantava. Não, mas deixa eu ficar. Teheran, isso é estilo cobra, é? Tá tão empenhado assim em ganhar. Deixa eu ficar só uma vez. Não. Por favor, só uma. Não, Teheran. Batatinha. Frita 1, 2. Batatinha. Frita 1, 2, 3. Batatinha. Batatinha frita. Batatinha frita. Deve tá desconfortável aí, né? Jim, cala a boca e continua, porque tá doendo. Batatinha. Jim, tô de olho em tu. Batatinha frita. Tu só para quando eu tô desconfortável. Olá, Teheran. Ah, mas não vai. Oi? Eu ando logo de mim. Batatinha frita. 1, 2, 3. Ainda tô olhando? Pera que meu pé do... Vazei. Que a gente tá segurando pra tudo. Eu tô fazendo mal. É melhor encerrar a brincadeira. Amor, você não tá bravo, né? Gente, conversei sobre isso em casa. Agora não. Tá tudo bem, Nanjoon. Eu não tô bravo com ninguém, não. Ok? Tá vendo? Deixa os dois se resolverem. Eu admito que fiquei com muitos ciúmes e bem bravo. E eu só vou ficar feliz se ele deitar comigo hoje na minha cama e me dar vários beijos. É, e nós já temos consciência de onde isso provavelmente vai parar. Eu só tô carente. Ok, então tá fechado. Ótimo, assunto encerrado. Mas, gente, e... Cala a boca, tá encerrado sim.